Você fez a atividade que estava proposta lá no PDF? Então, a atividade era para escrever, para escrever ou para escrever um texto de curiosidade científica. Vocês tinham algumas perguntas que eram perguntas que você poderia ou não escolher, aquela ou pensar em outra, mas perguntas que desenvolvem a curiosidade ou despertam a curiosidade, tanto de um pesquisador como de um leitor comum. No nosso caso, é pensar em um leitor comum. Vamos retomar algumas das perguntas. Então, por exemplo, como os gorilas dormem? Você sabe como os gorilas dormem? Se esse foi o tema que você escolheu, provavelmente você já sabe. Por que as pessoas riem quando ouvem uma piada? Por que as pessoas riem ao ouvir uma piada? Não sei. Como funciona o Wi-Fi? Lembra que lá no início da nossa aula, eu perguntei o que nós faríamos durante uma pandemia se nós não tivéssemos internet, se não tivéssemos celular? Por que a voz de uma pessoa muda ao longo do tempo? Qual o tamanho do universo? São todas perguntas que talvez você nunca tenha parado para pensar. Muita gente durante a pandemia tem feito pesquisas, pensado em coisas que nunca tinha imaginado antes. Você precisava escolher um desses temas ou uma outra pergunta, mas tinha que ser algo que motivasse, que despertasse a curiosidade de quem vai ler. A partir dessa pergunta, você precisava produzir um texto, certo? Na página 24, vocês têm ali na página 24 do livro, tem algumas orientações sobre como vocês deveriam escrever, pensar antes de escrever o texto de vocês. A princípio começa lá, o texto deve se basear em uma pergunta que provoque curiosidade ao leitor. Nós já vimos algumas perguntas. A resposta a essa pergunta deve ser apresentada em texto em terceira pessoa. A linguagem deve ser clara e objetiva, lembrando que a linguagem clara e objetiva é muito comum do texto de curiosidade científica. O texto não pode apresentar um ponto de vista, ou seja, a explicação deve ter embasamento científico. Não é eu acho, eu penso, mas tal pesquisador disse isso e aí eu vou trazer para o meu texto. A explicação deve ser curta, não ultrapassando dois parágrafos. As fontes para pesquisa devem ser confiáveis e identificadas ao longo do texto, no final do texto. O que significa isso? Fontes confiáveis. Entrei na internet, peguei a primeira fonte, o primeiro texto e achei que aquilo estava perfeito e não verifiquei se é verdade ou não. Precisa fazer essa verificação, mas a mesma questão vocês devem ouvir muito sobre fake news. Fake news são notícias falsas. Precisa verificar, entrar em mais de um site, em dois, três, quatro sites, para verificar se aquela informação que está ali é realmente verdadeira. Escolheu a pergunta, seguiu esse passo a passo e escreveu o seu texto. Chegou a hora de autoavaliar. Será que esse texto ficou dentro do esperado? Vamos ver na próxima tela. Vocês vão fazer a autoavaliação. O título, há um título apresentando a curiosidade de ser explicada? Todo texto precisa de um título. Vocês colocaram título no seu texto? Sim ou não? O texto foi escrito em terceira pessoa? Sim ou não? A linguagem é clara e objetiva? O leitor vai conseguir entender perfeitamente? O texto é breve? Não ultrapassa dois parágrafos? Apresenta embasamento científico? Então, vocês vão marcar sim ou não em todas essas perguntas, olhando o texto de vocês. É claro, escreveu, agora vai reler, vendo esses critérios de autoavaliação. Depois disso, vocês vão fazer uma reescrita do texto. Olha, eu esqueci do título. Então, vai colocar o título. A minha linguagem não está muito clara, ficou meio estranho, não dá para entender. Vou rever esse parágrafo. Então, faltou um acento, troquei uma letra ali, troquei um S por dois S. Vai reescrever esse texto a partir dessa autoavaliação. Espero que vocês tenham compreendido bem. Se antes de fazer a sua autoavaliação, você quiser assistir ao vídeo da aula novamente, fique à vontade e um bom estudo para vocês.